Música Normalmente, aqui na Escola do Amor, nós focamos em você, na sua situação amorosa. Mas hoje nós vamos olhar a sua situação por um outro ângulo, a dos seus filhos. Nós estamos aqui com três jovens que tem uma coisa em comum. Todos vieram de famílias que os pais se divorciaram. É o Caio, a Paula e o Kelvin. Sejam bem-vindos. Muito obrigado. Na Escola do Amor. Primeiramente, queremos agradecer a vocês por compartilhar a história de vocês. Não é uma história que traz alegria, né? Vocês, eu creio que vocês hoje já superaram isso, mas vamos lembrar do momento da dor de vocês. Quem sabe, pais que estão em casa pensando em se separar, né? Casais que estão pensando em se separar e têm filhos, eles mudem de ideia ao ver o relato desses três que estão aqui com a gente hoje sobre o que eles sentiram quando eles passaram por isso com os pais deles. A primeira história é a do Caio. Assista. Na época que eles se separaram, eu tinha sete anos de idade. Era uma criança, foi realmente algo doloroso pra mim. Eu não concordei de maneira alguma com a separação deles. Obviamente que a gente queria ver o fim das brigas, queria ver eles terem uma relação saudável. Mas não foi o que aconteceu. Algumas épocas que eu, como criança, me sentia muito triste, como jovem mesmo, eram normalmente nos feriados, porque sempre tinha aquela discussão. Vai ficar com quem? Eu, no Natal, fico com a mãe, no ano novo com o pai. E tinha vezes que meu pai, assim, ele continuou morando na mesma cidade, mas por ter parentes em outras cidades, acabava viajando, a gente não podia ir com ele. E sempre tivemos a tradição de passar em família. Ainda que não visitasse parentes de fora, a gente passava em família. A nossa família estava lá, eu, meu pai, minha mãe e os meus dois irmãos. Foi uma adaptação, um processo de adaptação muito estranho. Não digo difícil, assim, estranho, mas difícil ao mesmo tempo. Dia dos pais era sempre, assim, a maioria, ele não estava presente, infelizmente. Não porque ele queria ser um mau pai, não, mas porque tinha alguma... Sempre tinha algum outro compromisso, ou tinha um rapaz que estudava comigo. Um dia ele falou, no dia dos pais, né, teve uma festinha na escola e meu pai não foi. Aí ele, nossa, o pai não veio, meu, ele não ama você não, hein, brincando. Foi uma brincadeira inocente, mas aquilo amagoou. Depois de um tempo eu entendi que eu não ia ter ele de volta, e que ele não ia mais ser meu como ele era. A gente até via ele uma vez por semana, via ele esporaticamente. Mas eu tive que aceitar isso, que ele não ia mais ser meu pai presente, estar ali comigo toda hora. Eu não ia conseguir ver ele todo dia, não ia conseguir ter ele pra eu abraçar todo dia. Então eu tive que cair, eu entendi. Cheguei a essa conclusão e me tornou uma pessoa muito triste. Não sei se chegou a ser depressão, mas eu me trancava no quarto e via esse estado da minha família, eu chorava. Eu chorava de dia e de noite. Minha mãe, ela era testemunha disso, porque ela que vinha pra me confortar. Eu falava, cara, você tá chorando por quê? Eu falava, não, mas não tem motivo. Mas era, porque a minha mente não tinha uma família feliz. Quer dizer, você não só chorou no dia da notícia, mas continuou por várias vezes sentindo a falta do seu pai e nunca aceitou aquilo. Por muito tempo. Chorava por não ter meu pai junto comigo. E era o principal motivo, assim, da minha tristeza. Por muito tempo, acho que por sete, oito anos eu fiquei assim. Agora, você lembra do dia em que seus pais deram a notícia pra você? A gente tá se separando. Lembro. Eu tinha aproximadamente sete anos e as brigas eram constantes. Meu pai e minha mãe, eles viviam brigando. Até que teve um dia que eles tiveram uma discussão feia no dia anterior, e de um outro dia pela manhã eles chamaram a gente pra passear. Eu e meus dois irmãos falaram, a gente vai passear, vamos pro bosque. Um bosque da minha cidade. E os meus irmãos todos felizes, achando que era um passeio comum, um passeio em família. E quando chegou lá, eles se sentaram com a gente e falaram. Deram essa notícia que eles estavam se separando. O que eles falaram pra você? Quem falou? Sua mãe? Seu pai? Minha mãe. Minha mãe, na verdade. O que ela falou pra você? Ela disse, Caio, é o seguinte, você vê, não só pra mim, mas pros meus irmãos também. Vocês estão acompanhando como que tá o nosso casamento. Não dá mais pra gente ficar junto. Vocês veem que a gente briga todos os dias. Nós brigamos todos os dias. E disseram pra gente que iam se separar. Na hora, nenhum de nós entendemos o que que era se separar de verdade. Mas a gente tá bom. Acabou concordando. Eles explicaram da melhor maneira possível, pra não tentar ferir nosso sentimento. Mas até então eu não tinha entendido. No outro dia que eu fui entender o que era separação, o que era acordar no outro dia, não teve meu pai na minha casa. Aí sim que eu fui cair a ficha, pra eu entender o que que era separação. Você falou que você ficou uma criança rebelde, que você respondia a sua mãe e tal. Você ficou culpando ela? Não, nunca culpei minha mãe, nem meu pai, pelo que aconteceu. Mas creio eu que foi justamente por conta dessa separação. Hoje, você sabe por que realmente eles se separaram? Creio eu que por conta das brigas. É o que até hoje eles me dizem. Mas brigas sobre o que você não sabe? Não. Todos os motivos. Não sei se houve traição com o outro ou não, mas por todos os motivos eles brigavam. Que era o que eu me lembro, que bastava uma coisa não estar do jeito que agradava o outro, que eles já eram motivo pra discussão e pra briga, agressão física, verbal. Enfim, era um lego tomado por brigas. Você acha que algum deles poderia, ou os dois, poderiam ter tentado um pouquinho mais, feito alguma coisa diferente? Eu creio que os dois, se eles entrassem em acordo, creio que dava pra, de alguma forma, tentar lutar e resistir e mudar o comportamento dos dois. Porque pelo que eu acompanhei quando era criança, ainda novo, mas eu lembro de tudo. Os dois estavam errados na maioria das brigas, porque eram motivos banais, coisas irrelevantes. E eles brigavam e creio que se eles tentassem mais um pouco, se persistissem mais um pouco, dava pra ter mudado essa história. Quer dizer, ele com sete anos já via que eram brigas banais. Todos os dois vão chegar a vida e toda por brigas. E a gente gotta rena pentru sinaza. Ombra até a noite. Você vê quem assiste e permanece. E você já deve meio que ele divisions? Não, mas, é.